Com Deus e com você! Está no ar mesmo o Conectados em Ação. Então seja bem-vindo ao nosso programa, porque é cheio de novidades. E hoje nós trouxemos pra você que está ligadinho aí, ou vai ficar ligadinho pela TV Versátil, tá? Conectados em Ação. Só lembrando que você pode compartilhar, curta e compartilhe o Conectados em Ação. E qual o tema hoje, Kátia? Olha, nós vamos falar de um assunto muito interessante, sobre estresse. O que você acha do estresse? Por que as pessoas estão tão estressadas, gente? Será que é o calor? O que você acha? Por que as pessoas estão tão estressadas? Olha aí, pessoal. E hoje nós também temos denúncia, né? É isso, Conectados? É isso mesmo. Logo mais tem várias denúncias. Vamos ficar ligados. Vamos compartilhar. Vamos comentar essas denúncias que nós temos aí. Fique ligado. E é isso aí, pessoal. E logo mais nós temos bastante curiosidades. Hoje vamos contar a história de Thomas Edison e Nikola Tesla. Você já ouviu falar desses nomes? Daqui a pouco nós temos curiosidades e também as estresses do cinema. E o que mais, Kátia? Rapaz, falando de Thomas Edison, esse cara aí, olha, isso aí é um incentivo pra vida de qualquer ser humano. Porque enquanto a gente desiste bem facilmente, esse cara tentou, tentou 10 mil vezes. É isso, Hércules? Mais de mil vezes pra conseguir criar a lâmpada. Rapaz, é muita, muita tentativa pra criar a lâmpada. E aí, tá aí. É isso mesmo. Tem aqui essas lâmpadas. Olha que legal. Então começa agora o programa Conectados em Ação. Conectados com Deus e com você. É isso aí. Vocês estão ligadinhos aí, que gostam de música gospel. Trouxemos ela mesmo, Cristiane Nascimento. Ela que tá dando ouvido ao chamado de Deus na vida dela. E nós estamos aqui com ela, essa menina linda. E aí, Cristiane, como tá sendo esse chamado aqui pela TV Versátil? O que você tá achando? Como é que tá sendo? Tá sendo difícil o vinho? Como é que é? Conta aí. Não, graças a Deus, até agora tem dado tudo certo, né? Tem sido uma bênção. E vai continuar sendo, em nome de Jesus. E fique ligadinho. Porque esse louvor que ela vai cantar aí é pra edificar a tua vida, tá? Se você estiver triste, não fica não. Porque a Cristiane Nascimento trouxe um louvor muito abençoado pra você. Então fique conosco. Fique ligadinho. Não saia daí. Prepara o refrigerante ou o café. E nós que somos adaptados ao café, prepara o café então. E vamos tomar junto, tá bom? Que eu gosto também de café. O que tu acha, Cristiane, do café? Eu amo café. Café toda hora. E não importa se tá calor, nós gostamos de café. O brasileiro gosta de café. Mas você que não gosta, pode curtir o refrigerante mesmo. Prepara a pipoca. Não saia daí. Cristiane Nascimento pra você. Cada dia que se passa São lutas sem pensar Que às vezes você pensa em desistir Mas Deus está contigo Por onde tu andares Vai nessa força que você vai conseguir Eu não vejo o porquê De você abandonar Tudo aquilo que Jesus tem pra te dar Mas olhe para o alto E vejo o céu tão perto Jesus está juntinho de você Quero ver você sempre sorrindo Coração que se abre pra fé E mesmo que haja pedras no caminho Jesus Cristo sempre te põe de pé Mesmo que haja pedras no caminho O Senhor Jesus Ele sempre te põe de pé Porque Ele que tem segurado nas suas mãos Aleluia Eu não vejo o porquê De você abandonar Tudo aquilo que Jesus tem pra te dar Mas olhe para o alto E vejo o porquê E vejo o céu tão perto Jesus está juntinho de você Você Quero ver você sempre sorrindo Quero ver você sempre sorrindo Coração que se abre pra fé Coração que se abre pra fé E mesmo que haja pedras no caminho E mesmo que haja pedras no caminho Jesus Cristo sempre te põe de pé Quero ver você sempre sorrindo Coração que se abre pra fé Coração que se abre pra fé E mesmo que haja pedras no caminho Jesus Cristo sempre sorrindo Jesus Cristo sempre te põe de pé Jesus Cristo sempre te põe de pé É isso mesmo E daqui a pouco Cristiane Nascimento novamente Com mais uma música pra você Você gostou? Gostou mesmo? Então não saia daí Porque o Conectados em Ação está no ar Esse programa que traz muita alegria pra vocês Também muita informação Notícias Denúncias Lembrando pra você Mais uma vez eu quero te pedir Aqui o Conectados em Ação Curta e compartilhe o Conectados em Ação Nós precisamos que você compartilhe Para que a nossa live cresça Para que nós possamos multiplicar E possamos levar esse programa Para o mundo inteiro, tá bom? Você vai fazer isso? Então eu quero agradecer a você Que desde já, já está ligadinho Que está compartilhando, tá bom? E nós estamos aqui E vamos falar de um assunto muito interessante, gente Esse assunto Eu digo pra vocês que é interessante Porque tem afetado muitas pessoas E assim O estresse Pra quem não sabe É uma doença Na verdade é uma doença Que tem afetado pessoas no mundo todo Mas algumas informações De alguns médicos Eles acham que O estresse Ele tem causado Outra doença mais grave ainda Que é o AVC Então Alguns médicos Eles afirmam Que o AVC Vem por conta do estresse Então assim O estado gerado Pela percepção Do estímulo Que provoca Que provoca A excitação emocional Olha que coisa legal, gente Essa foto bem legal aí Sobre o estresse, né? Então você que está ligadinho Não sai daí não Aprenda um pouquinho Sobre o estresse, tá? É o estímulo que provoca A excitação emocional E ao perturbar A homestasia Leva o organismo A disparar Um processo de adaptação Caracterizado Pelo aumento Da secreção De Adrenalina Com várias consequências Então o tratamento É esse, gente Tratamento de sintomas O estresse não tem Causa específica Ele não tem uma Causa específica Para dizer assim É de tal coisa Ele pode afetar Qualquer pessoa Conheça alguns sintomas E tratamento Outra coisa, gente Para ficar bem específico Aqui Para você entender bem O que é o estresse É um sintoma Que muda o nosso Estado de espírito O humor De forma indescritível De forma inexplicável Ele pode ser caracterizado Por sensações de irritação Medo Desconforto Preocupação Frustração Indignação Nervoso E ser motivado Por diversas Outras sensações Diversas outras razões Que a gente não conhece Então assim Deixa eu dizer para vocês Um recadinho para vocês Sobre estresse É manter a calma Que é difícil Procurar o médico É sempre estar de bom humor Ri muito O tratamento específico Assim para dizer Com medicamento Gente Não tem Para indicar para você Medicamento Mas que procure um médico Para você Pessoas que são muito nervosas Evitar isso Tomar sucos De maracujá Fruta natural Para se manter bem Humorado Para se manter bem calmo Porque o estresse Realmente Eu acredito que vem do calor E a nossa região Hoje em dia Está muito quente E isso agonia Fica meio agoniado Quando a gente está Em um ambiente quente Quando a gente sai Para a rua É quente Então assim Que nós evitemos Esses contrastes Ao calor Muitas das vezes A gente está Em um ambiente Está até calmo Mas começa a esquentar E começa a ficar estressado Então a gente muda de humor Através dessas situações Então a gente evita Situações de embaraços Brigas Raivas Porque tudo isso Ele vai ocasionar o estresse Então tomar bastante água Bastante suco Se manter calmo E se o teu estado de humor É muito alvoroçado Procure um médico Para que ele possa orientá-lo Procure um psicólogo Para te orientar Melhor Para que você possa viver Muito mais Porque se a gente Fica estressado A gente acarreta Para nós O indivíduo acarreta Para ele Outras doenças Como o AVC A semana passada Nós falamos sobre o AVC E você pode perceber Que o AVC É uma doença É uma doença severa Que mata E se não mata Deixa sequelas terríveis Tá bom gente Então vamos evitar o estresse Porque o estresse Com certeza Vai abrir espaço Para outro tipo de doença Tá bom Não saia daí Porque o Conectados em Ação Está no ar A gente estamos aqui Para levar alegria Para vocês Como eu falei Informação Então olha O que a gente tem aí De bom Tem denúncia daqui a pouco Denúncia Hércules Xavier Notícias do Brasil Quem vai trazer Notícias do Brasil Hércules Vamos para a próxima foto Notícias de Manaus Notícias de Manaus Não é do Brasil Do Brasil Bom gente Empresa do Amazonas Empresa Descontos Empresa do Amazonas Participam da campanha Semana do Brasil Para estimular a economia Até o momento 4.680 empresas Entidades no Brasil E 61 no Amazonas Estão mobilizadas E vão participar da semana Oferecendo descontos E promoções Aos consumidores Semana do Brasil É um movimento É um movimento Lançado Como vocês estão vendo aí Foi um movimento Lançado pelo governo Para incentivar O consumo E estimular A economia Do país Olha que legal Gente É uma coisa muito boa Para a gente Para quem está ligadinho Vamos para a próxima foto Meu diretor Bom Manaus Por isso que eu falei Da notícia do Brasil Mas gerada em Manaus Gente Manaus Justiça determina Justiça determina Realização de obras Emergenciais Em escolas Do estado E do município Olha como vocês estão vendo aí Algumas escolas Estão deterioradas Tá bom gente Então eles Então eles resolveram Determinaram na verdade Essas obras de emergência Como vocês estão vendo Algumas escolas Precisam de reparos E aí eles vão fazer isso E o conselho De magistratura O conselho De magistratura Do TJM Do Amazonas Confirmou Centenas De Primeiro grau E determinar Em sentença De primeiro grau Perdão Em sentença De primeiro grau E determinou Obras nas escolas Estaduais E as escolas São gente São duas escolas Que foram Promovidas Para esses reparos É a escola estadual Padre Pedro de Irlande E a escola Municipal Danilo Matos A Areosa A escola Pedro de Irlande É a escola De Irlande Ela fica localizada Lá na Compensa O Tribunal de Justiça Do Amazonas O Juizado da Infância E Juventude Civil Da Comarca De Manaus Determinou A realização Das obras Em emergenciais Pelo Estado E pela Prefeitura Olha que legal Gente As escolas Que vão Serem Reparadas São Que são reparadas Vão ser Pedro de Irlande Na Compensa E Danilo Matos No Conjunto Grande Vitória Parabéns Tá bom gente Pelo incentivo De fazer Algo Que é Mais do que A obrigação Do governo Tá bom Parabéns Pelas pessoas Que vão ser Beneficiadas Com esses reparos Tá bom gente Fique ligadinho Não esqueça de curtir E compartilhar O Conectados Em Ação Agora Agora vamos Para a notícia Do mundo Com Hércules Xavier Xavier Oi Estamos aqui Com as notícias Internacionais Essa foto aí É sobre O Reino Unido Pessoal O Reino Unido Agora Altera Regra E permite Que estudantes Estrangeiros Fiquem mais tempo No país Olha que novidade Agora estudantes Podem ficar Até dois anos Após concluírem A graduação A famosa faculdade Para Para procurar Emprego No país Olha gente Que novidade Para quem está estudando Fora Vamos para a próxima E tem uma grande Descoberta aí Pessoal Aqui mesmo Do Brasil Estrangeiros Descobriram Uma nova espécie De peixe Peixe elétrico Descoberta aqui Na Amazônia E olha que Interessante Pessoal Esse peixe Emite uma Descarga elétrica De até 860 volts Que equivale A 8 tomadas Ligadas Olha que interessante Pessoal Um choque Tremendo A maior descarga Elétrica Já registrada Em um animal O nome dele É Eletroporos Voltai E pode viver Em grupos De até 10 indivíduos Olha gente Cuidado aí Quando estiver no interior O responsável O responsável Pela descoberta Foi o pesquisador Carlos Santana Que ele é brasileiro Mas o projeto dele É junto Com um Com um Instituto Internacional De pesquisas Tá bom pessoal Instituto De biologia Tá bom E Vamos agora Falar Sobre denúncia Gente Cuidado Você que tem carro Aqui em Manaus Está tendo muitos Rolos de carro E a gente vai Pegar mais informações Agora com Francione Abitbol Vamos lá Francione Olá Fique ligado Nós temos essa denúncia Aí desse carro Que ele já está Já está com 18 dias Desaparecido E a dona Desse carro Já ligou Para o programa Dizendo Que O documento Ela já encontrou Só não encontrou O carro Tá Já está com 18 dias Ele sumiu Dia 27 do 8 Às 18 horas Que aconteceu Esse roubo Tá No conjunto Santo Antônio Lá Pé da Ponta Negra E o modelo dele É o Gol Tá Quarta geração Chefe Essa denúncia Aí É sobre o desemprego Lá na CETRAB Tá É uma secretaria Do governo Tá Que o pessoal Está sofrendo Na fila Lá De encaminhamento Pô A pessoa está lá Espera Das 9 da manhã Só sai de lá Às 3 da tarde E o encaminhamento Que eles estão dando É para a pessoa Comparecer na empresa No dia 24 Eles dão Dia 14 Para a pessoa Comparecer na empresa Dia 24 do mês Mesmo mês Entendeu Essas são as denúncias Tá Fique ligado Vamos compartilhar Vamos comentar Tá Chama agora A dona Aú Cátia Guedes Oba E você Tá gostando Conectados em ação Fique aí Tá bom Não saia daí Porque daqui a pouco Tem Cristiane Nascimento E antes de Cristiane Nascimento Quero dizer para você o seguinte Tá tristinho Você vai ouvir Essa música Ela é inspirada Para o teu coração Tá bom E você vai se levantar E você vai se levantar E vai se levantar Olha Hércules Xavier Tá falando a seguinte frase Tá estressado Relaxe Daqui a pouco Deus vai falar No teu coração Eu estou também aqui Com o missionário Cleibson Freitas Ele que vai dar Uma mensagem de incentivo Olha Para o teu coração Levantar o teu astral Tá bom E você que vive estressado Essa palavra vai te ajudar E muito Não fica não estressado Porque o estresse Sabe o que acontece Deixa a gente mais doente O estresse deixa a gente Sabe É A gente abre espaço Para doenças Principalmente como AVC Tá bom gente Então não fica estressado não Fique ligadinho No Conectados em ação Curta e compartilhe E agora Cristiane Nascimento Essa menina que canta muito aí E vai cantar O teu coração Tá bom Gostou Eu gostei Nós gostamos muito De Cristiane Nascimento Então Curta E compartilhe Conectados em ação Agora a gente vai Para a Merchan Nós estamos aqui Para fazer Merchan também E eu quero falar De Encanto de Menina Tá bom Encanto de Menina Nossa nova patrocinadora A moda que encanta A Encanto de Menina É uma loja virtual Que está aí No mercado Há pouco tempo E gostaríamos de convidar você Para conhecer o Encanto de Menina 9327 1189 96526 0876 Então se você estiver interessado Em algum item Da Encanto de Menina É só ligar para esses números Que estão aí aparecendo Tá bom E dizendo para você também Que a Encanto de Menina É roupa Que fornece a pitbull A fuga de lula A cicatriz Tá E outras marquinhas Que você é só pedir Encanto de Menina Que a Encanto de Menina Ela entrega em qualquer lugar De Manaus Tá bom Gente É só em Manaus Se você se interessar Para algum item Da Encanto de Menina É Nós vamos entregar Né A Encanto de Menina Vai entregar em qualquer lugar Aqui de Manaus Tá E oferecimento Encanto de Menina Eu quero dizer para vocês Que eu estou com um vestido Da Encanto de Menina Tá Mais um vestido Da Encanto de Menina Que é esse aqui Não dá para mostrar todo Mas esse modelo aqui É fininho Tipo seda Tá Bem largadinho Isso aqui não é a blusa não Tá gente É o vestido Tá Meu diretor Não dá para mostrar mais nada aí Né Não tem como mostrar É o vestido Tá gente A gente vamos tentar melhorar aqui Para mostrar as roupas Da Encanto de Menina Né Ó É um vestidinho Super descolado Bem legalzinho Tá Olha aí Ó É acima do joelho Tá Se você se interessar Ele é de alcinha Ó Tipo assim Bem bonitinho Tanto dele Que tem várias cores Tá E nós vamos fazer também Vários Vamos trazer para cá Vários modelos Tá E você vai poder Escolher o seu modelito O seu sapatito O seu cinturão O seu acessório Né E a gente A gente vai Tá Entregar em qualquer lugar Daqui Do Amazô Do estado Da cidade de Manaus Tá bom E agora eu quero falar Um pouquinho mais Sobre Camila Negrão Não sai daí não Gente Fica aí Tá Nós precisamos fazer a merchan Camila Negrão É o estúdio Camila Negrão Ali na rua Esmeralda Tá bom Eu quero convidar você Para conhecer o estúdio Camila Negrão O estúdio Camila Negrão É um salão Super salão De embelezamento E nós Convidamos você Para conhecer Ali no coração Do Nova Floresta Tá Na descida da rua Das cravitas O estúdio Camila Negrão Do outro lado Aqui ó Estúdio Camila Negrão Tá bom gente Quero dizer para vocês Que é Super Camila Negrão Pense numa mulher Numa jovem Super profissional Ela faz um cabelo Sabe Faz um banho de verniz Trabalha muito bem Com louro Você que gosta de estar loura Você que gosta de ficar loura Tá É só procurar o estúdio Camila Negrão Ali ela faz a make Ela faz tua maquiagem Ela faz ali Tuas fotos Tá Tudo de promoção Tudo para um preço Só bem pequenininho Para você Então Estúdio Camila Negrão É ali na Nova Floresta Nas ruas Nas ruas Esmeralda Tá Bem no coração Da Zona Leste E se você quiser Entrar em contato Com Camila Negrão É só ligar para nós 9526 08 76 9526 08 76 Não peca as promoções Todo fim de semana Camila Negrão faz promoção Tá bom Olá E é isso aí Cátia Vamos falar agora Das trufas deliciosas Da Neia Pessoal Olha aí pessoal As trufas deliciosas Estão aqui Hoje a gente não trouxe mais Semana que vem Vamos ter mais Tá bom Ó nós temos sabores de Trufa de morango Doce de leite Coco Castanha do Pará Gente É uma delícia Sai bastante Brigadeiro Cupuaçu Maracujá E também Tem o mousse de limão Que também É muito delicioso Gente Vale muito a pena Você que tem um negócio próprio Você que tem um mercadinho Você que gostaria de revender As trufas da Neia Então peça agora Pelo telefone Pode mostrar aí diretor 994281768 Repetindo pra você 994281768 Olha aí Uma grande oportunidade Também pra você Que quer ganhar uma renda extra Ou você quer Assim Fazer sucesso Na sua festinha De aniversário De criança Ou no seu aniversário De 15 anos Ou também Quem sabe Seu casamento aí Também as trufas deliciosas Acompanhe muito bem Os seus eventos Tá bom E também nós temos Uma empresa Que tá crescendo A gente tá buscando Atender várias empresas Vários clientes Que é O Planeta G12 Produções Pessoal O Planeta G12 Produções É uma produtora de vídeo E publicidade E hoje Nós trouxemos aqui pra você Uma solução Pra você ter uma publicidade Pra você lucrar Pra você lucrar No seu negócio No seu evento Você que quer bombar No seu evento Nós também temos serviços De filmagem E fotografia de evento Casamento 15 anos Festa da igreja Festa de rua Não importa O que você precisar A gente vai dar Todo o suporte técnico Todo o treinamento Você que é youtuber Você que gostaria De um treinamento A gente também faz consultoria Em produção audiovisual Em produção publicitária Tá bom? Você que tá começando Aí que quer Entrar nesse mercado Também De vídeo E de design Também nós temos Soluções de design Essas artes aqui Que você vê No Conectado Também são produzidas Em parceria Com o Planeta G12 Produções Tá bom? Então Peça agora Ligue para o telefone Que vai aparecer aí Na sua tela Que é o 94313214 Tem um outro Merchan Diretor Da Tribo Alfa Studios A Tribo Alfa Studios É parceira Do Conectado G12 A gente tá formando Aí o grupo Né? A gente Juntar parcerias E a gente Também trabalha Com filmagem E fotografia Na Tribo Alfa Studios Então Você quer registrar Seus momentos Que necessários Então chame a gente Por esse telefone aí Que aparece na sua tela Também pelo WhatsApp Pessoal 991813583 991813583 Você também pode nos acessar No canal do Youtube Do Planeta G12 Produções E também no nosso site Que é planetag12.x.com Barra Planeta G12 Katia Oba E eu quero dizer pra vocês Que não saia daí não Tá? Quero mandar um beijo Aqui pra Meire 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 Um beijo Um abraço Quero mandar beijo Ali pra Santarém do Pará Tá? Quero mandar beijo Ali pro Antônio Ei Antônio Cadê você Antônio? Mandar um beijo pro Antônio Pra família Guiá Pra todos vocês Que estão aí Do Mujui dos Campos O povo do Mujui dos Campos Que eu amo de coração Pra vocês aí Um beijo E um abraço Pra vocês Tá bom? E eu quero chamar Cadê a Maria Guiá? Maria Guiá Sentimos falta de você Daqui a pouco falar um pouquinho Já está também no Youtube Já está também no Youtube Então você vai lá Se inscreva no canal Nós precisamos de muita gente inscrita Tá bom? Vai lá Aperta Aperte lá no sininho Tá bom? E seja Uma pessoa que faz parte Do Conectados No canal Do Conectados em Ação E você quer mais música? Quer mesmo? Então eu quero chamar aqui Essa menina linda Cristiane Nascimento Ela vai cantar mais um pouquinho Pra nós Tá bom? Então não sai daí não Curta aqui Compartilhe Cristiane Pouco que gosta de dançar aí Viu? Levanta pro sofá Ou dá cama Vamos adorar aqui A Deus Pulando aqui Esse é o Xavier Nosso diretor Jerry Jerry vai se converter aqui na marra Todo dia Perdido um filho Numa só voz Livre vamos cantar Me bate a cruz Morreste Viva e sai Meu Deus Meu tudo Sempre te darei Quando assiste Jesus Do céu até nós A tonos de João Sempre se ouvirá Quem é a verdade? Eu te ou encontrei Meu Deus Meu tudo Sempre te darei Jesus 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 Por ti eu me verei Nunca me vergonharei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tudo é teu, 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 tudo é teu. Mandaste Jesus do céu até nós, todos livrou, sempre se ouvirá, busquei a vontade. Neste eu encontrei, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por que eu me verei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor, teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, por que eu me verei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor, teu, teu, tudo é teu, teu, tudo é teu. Busco-te agora, posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busco-te agora, posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, por que eu me verei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor, teu, teu, tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus, por que eu me verei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor, teu, 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 tudo é teu, 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 tudo é teu. Jesus Seu recurso aqui, eu me verei Nunca me vergonharei Oh, oh, oh Meu ser e todo o meu louvor Meu Deus, tudo é Teu Meu Deus, tudo é Teu Meu Deus, tudo é Teu Oba, 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 oba Que coisa boa, né gente Essa tarde maravilhosa Acho que não é tarde ainda, né Nós estamos aqui a pouco minuto no ar Mas daqui a pouco vamos acabar E eu quero chamar Hércules Xavier Pra falar das curiosidades Tá bom, gente? Fique ligadinho aí E é isso aí, pessoal Hoje nós temos uma história muito interessante Que vai virar filme nesse fim de ano Olha lá, pessoal Vamos falar sobre a Batalha das Correntes Ou também conhecida como a Guerra das Correntes Vamos lá Nós temos aqui, né Uma disputa Houve uma disputa Isso ocorreu no final do século XIX A Batalha das Correntes Ou Guerra das Correntes Foi uma disputa entre Thomas Edison Que foi nada menos nada mais Que o criador da lâmpada elétrica Que hoje utilizamos em todos os lugares Até mesmo na nossa tela do celular E também Foi criador do cinematógrafo O avô da câmera de vídeo E também foi criador do fonógrafo Que é o avô do aparelho de som Olha aí, pessoal Esse que está à sua direita do vídeo É Thomas Edison Não sei se a gente tem outras imagens aí, diretor O Thomas Edison Ele É esse primeiro, né A primeira foto é o Thomas Edison De 1857 a 1931 Esse é o período dele de vida E aí, nesse gráfico que a gente está mostrando A gente vai ver agora a diferença Entre a corrente alternada E a corrente contínua Thomas Edison Afirmava que a corrente Thomas Edison Ele defendia a corrente Contínua O que é a corrente contínua, gente? É a corrente que hoje nós utilizamos Nas pilhas E também nas baterias Olha aí que interessante, pessoal Olha aí Ele com uma das primeiras lâmpadas Que foram inventadas Segundo a história Ele tentou mais de 100 vezes Mais de 100 vezes Para tentar fazer a lâmpada funcionar Se ele desistisse na 99 Olha, gente A gente não teria luz até hoje Graças a ele Nós temos aí A luz A gente fica até mais tarde, né Assistindo TV Em casa Participar de shows Eventos Hoje A luz é indispensável Para as nossas vidas E também Tem o Opositor dele Que foi O Nikola Tesla Nikola Tesla Defendia A corrente Alternada Que corrente é essa, gente? Eu vou já Falar para vocês Esse que está do lado dele É Jorge Westhouse Jorge Westhouse Se juntou com Nikola Tesla Nikola Tesla Ele até trabalhou Com o Thomas Edison Mas teve uma desavença Entre os dois Ele acabou fundando A própria empresa Junto com Jorge Westhouse Que era um Grande empresário Na época Isso no final Do século XIX E Nikola Tesla Não sei se tem uma outra foto dele Diretor A gente pode mostrar aqui Agora Nikola Tesla Ele era um austríaco Esse que está À sua esquerda do vídeo Esse de bigode É Nikola Tesla Ele era austríaco E ele criou A bobina de Tesla Que era um aparelho gigante Que emitia raios enormes Ao redor dele Era uma coisa assustadora Até hoje A gente se assusta, né? A gente contando a história dele Ele era um cientista maluco Muito louco mesmo Naquela época Ele era considerado Um louco Da ciência Ele criou O aperfeiçoamento Prático Do uso Da corrente alternada O motor de indução Também foi uma das invenções dele E até hoje É utilizado bastante Em indústrias E também criou Os sinais de rádio E o princípio Do que hoje Nós conhecemos Como Rede sem fio Ou Wi-Fi Ele foi O dos idealizadores Dessa 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 invenção Do Wi-Fi Gente Hoje Indispensável Para todo mundo Thomas Edison Afirmava que A corrente de Tesla Alternada Era muito perigosa Para o ser humano Mesmo a contínua Em grandes quantidades Pode causar a morte Em contato com o corpo humano Na época Thomas Chegou até A matar Um elefante Em via pública Usando a corrente alternada De Tesla Para provar Que ela era mortal Olha gente Que Eles chegaram a esse nível Também tem umas Questões muito ruins Sobre dessa história Envolvendo cadeiras elétricas Quem já não ouviu Falar sobre As cadeiras elétricas Também foi uma das Experiências Mal sucedidas Com certeza Dessa disputa Que houve entre eles E no final De tudo isso O que aconteceu O financeiro Falou mais alto O pessoal Jorge Jorge e Tesla Tinham projetos Muito mais baratos De produção de energia Do que Edison Mas quem no final Realmente ganhou Fomos nós hoje Hoje todos os equipamentos Eletrônicos A pilha E a bateria Utilizam energia Contínua E a famosa luz Que vem do porte A luz A energia Alternada Utilizamos hoje Para ligar os nossos Equipamentos elétricos E as lâmpadas Olha aí pessoal Essa é uma história Eu destaquei essa história Hoje para vocês Porque ela vai ser Tema De cinema Vai ser tema De um filme No final desse ano Que é As estrelas De cinema Que a gente vai falar Agora Vamos lá diretor Vamos lá E essa história Gente Que eu acabei De contar Para vocês Vocês vão conferir Nesse filme Que vai ser lançado Em dezembro Olha aí Em breve A batalha das correntes Da Diamond Filmes E É uma história Muito interessante Tudo isso Você viu agora Essa aí foi Uma das cenas Do filme Que É o ator Que interpretou Doutor Estranho Nos filmes da Marvel Ele vai ser Thomas Edison No filme E aí ele está Ele está demonstrando Como funciona As lâmpadas As primeiras lâmpadas Que ele inventou Está demonstrando Para os empresários Para investir Nessa nova Inversão dele Olha que legal E também está chegando E também está chegando O Rambo O Rambo Até o fim Não é isso mesmo Kátia Kátia também Gosta muito De falar do Rambo Rapaz Eu gosto do Rambo Porque eu acompanhei ele Desde 1900 e bolinha Como eu já falei Não vou dizer o meu 1900 e tanto Mas eu sou do Tempo do Rambo E eu amava Quando ele Amarrava as botas E depois Amarrava aquela fita Vermelha na cabeça E ia matar Então assim Não percam É agora Qual é o dia do Rambo É em dezembro No dia 19 É na mesma Eu pensei que era agora Em setembro Da batalha Não O Rambo Desculpa gente É agora Na semana que vem Dia 19 Isso mesmo Estarei lá assistindo Quero convidar Erro técnico Erro técnico Tá bom gente E aí queremos convidar vocês Para ir para o cinema Porque assistir filme Bom mesmo né Cristiane É muito gostoso É muito gostoso É no cinema Bom é no cinema Se você não foi ainda No cinema Que eu acho difícil Mas sabe com quantos anos Eu fui no cinema Sabe Hércules Quantos anos Gente eu fui com 38 anos No cinema Meu Deus Olha Enquanto o Miguel Já perdi até as contas Que o Miguel já foi Gente o Miguel é meu filho né Já perdi as contas De quantas vezes Ele já foi no cinema E a minha A minha netinha Já tá com Cinco vezes Que ela vai no cinema E ela só tem 3 aninhos Tá bom gente Então assim Vai no cinema Conheça o cinema Curta os filmes lá Porque é muito bom Lembrando pessoal Que em dezembro Agora informação correta Pra vocês Em dezembro Além da Batalha das Correntes E você já pode conferir Esse trailer O trailer desse filme Que a gente acabou de falar aqui Sobre Thomas Edison Tesla A Batalha das Correntes Já está disponível Já está disponível lá Na nossa página Você pode entrar lá Na página do Facebook Conectados em Ação É só digitar Conectados em Ação E já aparece Nossa página Nós já estamos ao vivo Lá também Você está acompanhando De outro lugar Também estamos Pelo YouTube Tá bom Lá você vai conferir Esse trailer Da Batalha das Correntes Muito interessante Gente Quem gosta de ciência Quem gosta de história Vale muito a pena Assistir esse filme E esse trailer É muito legal Tá bom E lembrando que Em dezembro Está chegando aí Star Wars Episódio 9 Guerra nas Estrelas Para os mais antigos Para quem gosta Episódio 9 A Ascensão Scarwalker Olha que legal Gente Você que gosta de cinema Você que gosta de Star Wars Continue curtindo E compartilhando Nossa página Aqui você tem Informação de qualidade De cinema De música gospel E mais Tá bom pessoal E daqui a pouco Tem reflexão Com Katia Guedes E muito mais Cristiane Nascimento É Refazendo aqui E já estamos falando De energia Que o Hércules Falou sobre a energia Sobre a lâmpada E também falando De cinema Eu quero indicar Um filme para você Que está aí assistindo O Menino que Criou o Vento Já assistiu o Hércules? Ainda não O Menino que Criou o Vento É super Eu posso dizer Que é para cima Sabe É super top É um filme É uma história Real É uma história Baseada em fatos reais O Menino que Criou o Vento E eu vou dizer para você Que se você assistir Você não vai se arrepender É um pouco triste Aí levanta um pouco o astral No meio do filme E o fim É fantástico É história real? É história real Indico você para assistir O Menino que Criou o Vento Muito maravilhoso o filme E o ator desse filme Ele ganhou um Oscar Que legal De melhor interpretação O cara Ele incorporou o papel De uma tal forma Que arrancou Pelo menos de mim Arrancou assim Lágrimas Tá bom gente? Então assista o filme O Menino que Criou o Vento E você está gostando Estou apelando Curta e compartilhe Compartilhe os vídeos Gente Por favor Compartilhe os vídeos Do Conectados em Ação A nossa equipe Aqui todinha Estamos aqui Para presentear vocês Com nossa presença Tá bom? E também Trazemos a palavra de Deus Para você Trazemos louvores Para você E dizendo assim Que não é fácil Tá bom? Não é fácil Fazer o Conectados em Ação Não é fácil Estar aqui no ar Gente É fácil estar aqui? Não Mas estamos aqui Porque nada na vida É fácil Porque o que vem fácil Vai fácil E o que vem O que fazemos Com muito amor Com muito carinho Com certeza Vai surtir efeito E eu quero chamar aqui Ele Um missionário Um abençoado Tá? Ele vai falar um pouquinho Uma reflexão Para o teu coração Clebson Freitas Ele que vai ficar aqui Conosco Todos os sábados Vindo trazer uma Reflexão Para o teu coração Para a tua vida Ele aqui Olá Seja bem-vindo Clebson Obrigado pela oportunidade Eu que agradeço O Conectados em Ação A equipe toda aqui Agradece a sua presença aqui Então eu quero dizer Para vocês que estão ligadinhos aqui Esse é o Clebson Ele que sabe Que veio com todo o coração E boa vontade Trazer essa mensagem De reflexão Para o seu coração E daqui a pouco Tem questão de nascimento Não saia daí Porque o Conectados em Ação Já está chegando Bem no finalzinho Tá bom gente Fique aqui com esse cara Abençoado Seja bem-vindo meu querido Está em Salmos 37 Versículo 3 Até o 6 Diz assim Confia no Senhor Confia no Senhor E faz o bem Habitarás na terra E verdadeiramente Serás alimentado Deleita-te também no Senhor E te consiga Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele o fará Quero dizer para você Nessa tarde De sábado Que você confie no Senhor Tem uma certa história Que eu gosto de contar Respeito dessa passagem De um certo alpinista E ele resolveu escalar O Monte Everest E quando chegou a um certo ponto Ele despencou E ficou seguro Apenas na corda E ele ouviu A voz de Deus E Deus perguntou Dele Você confia em mim? E ele falou Eu confio Senhor E Deus falou para ele Corte a corda E ele ficou com medo E Deus perguntou De novo dele Você confia em mim? E ele falou Para o Senhor novamente Eu confio Senhor E Deus falou de novo Corte a corda E pela terceira vez Que Deus falou com ele Ele não cortou a corda Ele ficou em dúvida Se cortava ou não cortava Ficou com medo de cair E dois dias depois Esse alpinista Foi encontrado morto A um palmo do chão Bem perto De cair no chão Pela dúvida dele Ele não ter confiança Totalmente no Senhor Ele acabou não cortando a corda E morreu a dois palmos do chão Então você Que está assistindo esse programa hoje Não tenha dúvida Confie no Senhor Não fique em dúvida Como o seu alpinista ficou Se Deus mandou Cortar a corda Corte a corda Entendeu? Corte a corda Não deixe Para depois Confie completamente no Senhor Fique calmo Como o tema de hoje Do programa Foi falando sobre estresse Não se estresse Por qualquer coisa Confia no Senhor Como diz lá no versículo 4 Deleita-te no Senhor Confia completamente nele Entrega completamente A sua vida ao Senhor Amém? Essa mensagem Que eu tenho para entregar hoje E eu quero agradecer a oportunidade E a partir de hoje Como a Kátia falou Todos os sábados Eu estarei aqui Trazendo uma mensagem Para o seu coração Para você refletir E confiar Como eu acabei de falar Confie plenamente no Senhor Amém? Obrigada E aí você que está ligadinho Gostou da mensagem? Você que estava tristinho Ficou alegre? Tenho certeza que sim Nós estamos encerrando O Conectados em Ação Estivemos aqui no ar Com você Que está ligado E você que ainda não compartilhou Compartilhe Eu sei que vocês Que ainda não viram esse vídeo Vai ver E vai compartilhar O Conectados em Ação Eu quero agradecer Desde já Tá bom? A gente vai fechar Com o Cristiano de Nascimento Você vai ficar ligadinho Até o fim Desse louvor Dessa música Poderosa Que ela vai cantar Aqui para o teu coração Você foi abençoado Hoje Pelo Conectados em Ação Você foi abençoado Através desse programa Então o programa Conectados em Ação Foi feito sim Para você Tá bom? E dizer para vocês também Que sábado que vem Tem mais Cristiano de Nascimento Tem mais Cleiberson Freitas Tá? Tem mais Hércules Xavier Que está aqui conosco Nosso amigão Tá bom? Tem mais Francione Abitbol Tá? Então você Esteja conosco Às 16 horas Sábado que vem Fique conosco Compartilhe o programa Tá? É um programa super família Para você E você ainda vai Ganhar de presente Sabe o que? A presença de Deus Na tua vida Na tua casa Nós entramos na tua casa Para te abençoar Nós entramos na tua casa Para fazer a tua vida mudar Nós entramos na tua casa Para que você Seja cheio Da presença de Deus Tá bom? Então fique com Deus Muito obrigada Pela participação Muito obrigada Pela tua preferência Obrigada Por você compartilhar Obrigada Porque estamos aqui Pela vontade de Deus E eu creio No sucesso desse programa Eu creio No sucesso da tua vida Eu creio Que Deus é contigo Que Deus é conosco Um beijo Um abraço Tchau pra vocês Cristiano de Nascimento aí Um milagre que você precisa Deus tem Um milagre que você precisa E 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 um milagre que você precisa Obrigado.